E aí galera do tubo, estamos aqui para um novo vídeo e hoje eu vou fazer um sisteminha de aquaponia integrado aqui no meu lago vai ficar ali no lugar daqueles dois tonel que tem ali, vou colocar eles pra lá, uns metro e meio pra lá e daí logo ali, em vez de eu engatar nesse filtro aqui, que tem aqui no meu dedo eu vou engatar ele que vai sair de um cano, vai num cano de PVC e vai fazer a volta ele vai, vai descer, fazer quatro vezes a volta assim, ele vai começar assim, vai descendo e voltando tipo uma espiral e daí eu pretendo tirar aquela manta, tipo uma manta, um feltro que tem ali então o que é para substituir aquilo ali seria as raízes das plantas que eu vou estar plantando ou moranguinho ou alface, depende da época do ano também, eu vou estar trocando o cultivo ali e eu vou mostrar o que que eu vou utilizar, quanto eu gastei aqui para nós fazer esse sisteminha então o que que eu vou precisar como ele vai ser em quatro canos, eu peguei um cano de seis metros, cortei em quatro de um metro e meio seis redutor de 100 para 50 olha aí, tem os... olha aí, tem os... olha aí, tem o molói tá louco tem os seis redutor aqui daí eu peguei mais seis redutor de... de 50 para 40 que vai dentro aqui, né todos eles eu comprei essa borrachinha aqui dentro também para vedar por causa da água, né e aquele de lá, como eu vou fazer, esquentar o cano ali vai ser encaixado sem... vai ser feito só o encaixe ali não vou usar a borrachinha ainda senão eu teria que comprar mais uma... mais uma luva de cada um e ia gastar muito dinheiro aqui já deu em torno de... 156 reais 156 reais isso daqui, né e os joelhos também tipo, o joelho vai ficar aqui, ó vai ficar assim, né e o outro vai ficar... deixa eu colocar um que tem mais ou menos assim vai começar num vai descer para o outro daí do outro lado vai fazer essa mesma sequência depois eu vou mostrar para vocês montando como é que ele vai fazer vai ficar e um pedaço de cano de 40 que é para fazer as interligações dele ali eu vou ter que precisar de umas madeiras também depois eu vou fazer uma... uma gambiarra ali uma prateleirinha para segurar esses canos vou montando aqui e mostrando para vocês aqui então aqui eu já coloquei o cano ó... já coloquei o adaptador aqui é bom sempre a gente colocar uma... um detergente eu estou colocando aqui para conseguir empurrar esses adaptadores para dentro aqui então aqui eu estou colocando detergente neles vou virar aqui o detergente é só para a questão de fazer isso aqui para conseguir passar você não morre fazendo ali não consegue fazer toda vez que for fazer uma conexão de cano que precisar um detergentezinho a gente passa um... tem aquelas graxas também mas o detergente é muito mais barato a gente precisa comprar uma graxa para mim fazer isso daí mas esse aqui está chatinho o que tem isso? é o cuti você não vai vazar do jeito nenhum vocês estão prontos o que eu vou precisar? cano que dê para emendar os dois aqui deixa eu medir quanto vai precisar mais ou menos para os dois aqui eu não calculei 4 centímetros é o suficiente para eles você vai pegar e cortar cortar 6 pedacinhos de cano de 4 centímetros desses aqui então galera todos eles eu coloquei o pedacinho de cano aqui daí encaixei aqui nesse daqui e aqui eu encaixo assim por que eu encaixei para cima? esse aqui vai ser a entrada da água você vai vir da bomba vai entrar aqui daí ele vai seguir a sequência essa sequência aqui isso aqui vai estar vai estar de pé isso aqui vai estar de pé ele vai entrar por aqui essa parte que vai estar lá no fundo vai vir vai sair aqui vai vir aqui vai vir aqui vai vir aqui vai sair aqui vai seguir esse ciclo aqui depois eu vou estar mostrando para vocês encaixado então galera conforme eu estava filmando para vocês que eu estava montando ali aqui está pronto ele como todo projeto de cabeça dos que eu faço faltou duas peças faltou dois redutor de 50 para de 100 para 50 e e dois de 50 para 40 daí eu tive que fazer mais dois pedacinhos de cano de 4 centímetros um aqui outro aqui né porque eu tinha contado seis um dois três quatro cinco seis aí faltou a parte de baixo sete oito também fiz quatro peças três peças de 21 uma duas ali e essa aqui vai derramar água na cascata de volta ali esse aqui vai ficar de pé então ela vai entrar água lá por cima né e vai caindo para baixo aqui fazendo esse movimento circular a minha espiral vai e volta vai e volta e vai cair ali eu vou ter que fazer uma bancada de pé com ele e fazer de madeira né um cavalete meio inclinado né meio inclinado para trás assim para poder as alfaces para não pegar sol né não dá para fazer 100% retinho de pé dá para fazer assim tem que fazer meio inclinado assim para poder apoiar os canos de PVC vai ser feito uns buraquinhos também eu vou estar mostrando como é que se faz então galera continuando o vídeo aqui o projeto está pronto que eu vou mostrar como é que eu finalizei ele a bancadinha que eu escorei aqui os canos de PVC eu gastei em torno de 200 reais não é baixo o valor por causa da quantidade de conexões né que vai esse redutor borracha devidação é bastante cara 5 reais faz borrachinha vou estar mostrando aqui mais ou menos como é que eu fiz para vocês então ele ficou as quatro barras de um metro e meio aqui aqui embaixo faltou mais um joelho aqui que vai vir e vai cair aqui dentro do lago vai substituir esse filtro aqui essa manta que tem aqui dentro as raízes vão filtrando não vou evitar de ter que lavar mas o sistema vai ser automatizado aqui em cima vai vir esse cano PVC de 20 vai subir vai encaixar aqui o cavalete como é que eu fiz eu fiz só duas ripas uma sobe uma assim e outra assim fiquei uma perninha aberta com um cavalete e parafusei uns taquinhos de madeira aqui uns 25 centímetros mais ou menos ali embaixo fiz até mais curto terminando minhas madeiras fiz uns pedacinhos aqui de 15 centímetros mais ou menos foi todos escorados com caimento sempre para um lado que tem que sair aqui tem caimento para cá aqui para baixo aqui para cá e ali para lá bem interessante o projeto bem interessante nosso projeto aqui faltam os furos nos canos depois vou plantar as verduras colocar uns copinhos furados dentro daí vou estar mostrando no próximo vídeo como é que eu vou fazer eu tive que empurrar o sistema de captação de água de chuva para lá que tem capacidade de quase 500 litros que os dois estão por lá e está ficando bem legal aqui aqui está minhas flores que lá foi plantado ontem está seca meus cravinhos ali tem outro tipo de flor minhas iscas para pegar as abelhas e também vou estar filmando mais tarde esse pergolado aqui como é que eu fiz como é que eu estou fazendo ele bem interessante e bem econômico quando a gente faz cada posse desse daqui eu paguei achou deu uns 40 reais mais ou menos 40 pila 160 os 4 posse e pintei com verniz marítimo e coloquei um corante de cedro para ele ficar um pouquinho mais escuro a cor dele é isso daí então galera ficamos por aqui com mais esse vídeo espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida deixa aqui nos comentários vocês vão ver o projeto terminado depois vou mostrar como é que faz os furos e tudo mais como é que vai ser a circulação de água as verduras que vou estar plantando que vai ocupar a sujeira dos peixes então para dar as vitaminas para as plantas adubo orgânico que sai dos peixes adorração só vamos subir as fezes bem dizer uma parte fica ali se eu quiser eu posso tirar essa gradezinha para lá embaixo para subir mais matéria orgânica para ver se melhora o crescimento mas depois eu estou fazendo esses testes ficamos por aqui com mais esse vídeo espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo galera